Eu vou te mostrar agora a denúncia de uma mulher que diz que ela e o marido foram vítimas do golpe do mercado financeiro. O casal foi convencido pelo próprio primo a investir num esquema que daria muito lucro. Veja na reportagem completa de Marcos Guimarães. Roupas de marca, viagens e carros de luxo. Uma vida de muita ostentação exibida pelas redes sociais. O rapaz tem 23 anos e é suspeito de aplicar o golpe do mercado financeiro. A promessa era de investimentos de alta rentabilidade, só que o dinheiro não retornava para os investidores. Uma das vítimas foi a própria prima, que agora denuncia o esquema. Ele ganhou a gente dizendo, olha, eu trabalho com a Bolsa de Valores, com o mercado de valores de ações do Japão e eu faço isso. Eu entro, geralmente no final de semana, ele chama o que ele chama de onda, né? A onda vem às sextas-feiras, eu passo 24 horas, 48 horas acordado e eu ganho valores altos. Eu chego a ganhar 500% do valor. Mayra, que hoje mora nos Estados Unidos, investiu aproximadamente 25 mil reais. Economia guardada há alguns anos. E no momento em que a família mais precisou, descobriu que havia caído no golpe. A gente precisava do retorno do dinheiro para poder começar os tratamentos do meu esposo. E ele começou, ah, porque deu problema, deu problema na carteira de identidade, deu problema lá na financeira, no contador. Mayra chegou a apresentar o suspeito para alguns amigos, que também foram vítimas. Segundo ela, eles foram ameaçados pelo rapaz. O pessoal também tem medo, né, Marcos, de se expor, porque ele sempre fala que está envolvido com a máfia japonesa, que vai mandar. Ele falou, numa das ameaças dele, ele falou que ia mandar até os primos e eu mando para o saco, né, dizendo que tem poder de apagar qualquer um, de mandar matar. Somente aqui em Goiânia, pelo menos 12 pessoas relatam terem sido vítimas do suspeito. A Polícia Civil vai abrir o inquérito para investigar o caso. A hipótese inicial é de que se trata de um crime de estelionato. Se trata do artifício ardil, que é uma característica do estelionato, ou seja, enganar pessoas com a promessa de um lucro acima da média praticada no mercado regular, sendo que isso, ao que parece, jamais foi feito, esses investimentos jamais foram feitos. O que houve, na verdade, foi a subtração indevida desses valores das vítimas e agora cabe à Polícia Civil, com base no inquérito policial, investigar o que de fato aconteceu. Nós conseguimos um dos contatos do suspeito e agora a gente vai ligar para ele para tentar ouvir o que ele tem a dizer sobre o assunto. Já está chamando. Oi, Echida. O que é? Oi, aqui é o Marcos da Record. Echida, a gente está te ligando a respeito de uma reportagem que a gente está fazendo sobre uma denúncia a seu respeito. Você pode falar com a gente sobre o assunto? Desligou. Segundo o delegado, na hora de investir as pessoas precisam buscar formas seguras e sempre desconfiar quando a proposta for boa demais. Não existe dinheiro fácil, não existe lucro fácil. Toda vez que uma prestação de serviço for prometida, seja para pessoas da família, seja para pessoas desconhecidas, através de redes sociais, e o contribuinte, o consumidor perceber que é um lucro acima ou muito acima da média praticada pelo mercado regular, ele tem que se atentar. É um indício fortíssimo de que se trata de um golpe. Por causa da legislação mais recente, nós ainda não podemos mostrar o rosto deste suspeito, desta pessoa que seria primo dessa mulher. Mas o inquérito vai ser instaurado, eu vi ali que é o doutor Webert, que é um dos delegados mais competentes da Polícia Civil do Estado de Goiás, e existe a desconfiança de que esse rapaz possa ter feito mais vítimas. Se isso acontecer, a polícia divulga o rosto e se divulgar, nós divulgaremos aqui. Esse negócio, pessoal, aqui esse negócio de trader e tudo, investimento, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, porque o que tem de gente para dar golpe aí não é brincadeira. E como eu sempre digo, não existe almoço grátis, não existe dinheiro fácil. Vem comigo aqui, ó.